Eu sou mentiou, brada, sei lá, yeah Uh, 909, já se passam meses Que eu ando atrás de ti, mulher Não é que não me entendes Por orgulho finges não saber Te disse de várias formas que te amo E que de você estou afim, não queres saber Finges não saber Tás ouvidos em tudo que sai das bocas das tuas amigas Não percebes que elas te invejam, pois pela que elas tu és Abre os olhos e dê atenção a quem te suplica Porque depois podes não ter Abre os olhos e dê atenção a quem te suplica No chivela pino tuna Kino utika wakona vaiu Malawati ya na wami wapani Kino utika lari tu junto ni a ni No chivela pino tu na ueio Mhum, da me ee Me cansei na verdade eu não sei Se não vou desistir de você É que só me dá as voltas Mas amor se paga com amor, deixa o que falam Quero dar o meu coração, te fazer a minha diva Só que o problema é que és induzida Das ouvidos em tudo que sai das bocas das tuas amigas Não percebes que elas te invejam, pois bela que elas tu é Abres olhos e dei atenção a quem te suplica Porque the boss put is not there Wakiwa kupepecha kakayu o vato Wee, wakona kuvilela kakayusha nkono Mioka hachevelia kawaki wato Wee, nrimakuna riwantungina kawakona tuevo Kino utika wakona vayu, malawati ya nawamwi wapani Chinooka lari tujontu niani Nojivela pino tuna, kino utika wakona vayu, malawati ya nawamwi wapani Chinooka lari tujontu niani Nojivela pino tuna, wee, wakiwa kupepecha kakayu o vato Wee, wakona kuvilela kakayusha nkono Mioka hachevelia kawaki wato Wee, nrimakuna riwantungina kawakona tuevo Mioka hachevelia kawaki wato Wee, nrimakuna riwantungina kawakona tuevo Wee, nrimakuna riwantungina kawakona tuevo Wee, nrimakuna riwantungina kawakona tuevo Wee, nriyecie kawakona tuevo Timikoo kawakona tuevo